O projeto será Nebel Autoridade do Município Dili implementa e retina Nebalo finaliza a ONU no Balun-Sidauk. Assunto Ne, atorru-se secretário-adjunto Autoridade do Município Dili, bem-heira a companhia Balun entrega projeto de habilitação morro para edifício posto administrativo Nefeto. Nebel finaliza a ONU no Ia Quarta Semana Ne, entrega a ONU para Autoridade do Município Dili. Secretário-adjunto Autoridade do Município Dili nemo se informa, o projeto de habilitação morro ne, também é programa de desenvolvimento nacional PAM Dili nian, e bem-heira implementa o projeto Hamutuk Sanurrescentolo Tindane e a Posto Lima. No russo número ne, Balun finaliza a ONU Balun-Sidauk. A Posto Lima não é roto, não é feito, mas a construção de estrada de São Miguel, e a Aldeia São Miguel não é, não é feito, mas o projeto é feito, mas a gente vai fazer a posto de Polícia e a Metinarum, e não é feito, mas o projeto é feito, mas a gente vai fazer a posto de limão e a roto. E depois do projeto é feito, vamos construir estradas, betão, vamos construir baletas, e nós temos um edifício e, ao mesmo tempo, os muros realizam e fazemos ainda. E espero que o projeto seja um bom projeto, que seja um tempo que a gente tem que estabelecer. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma prestação para o futuro, a gente tem que ter confiança no município dele. E os municípios dele, a gente tem que fazer isso. Diretor da companhia, até tem projeto de reabilitação moro nem remata o tempo, nem vestir a ralo o contrato do governo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer isso. Abraão Moral, David Gonçalves, Jemen.